Gravando aqui mais um vídeo no meu canal. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês gostaram desse vídeo, vocês deixam o like, se inscrevam no canal, dá notificações, assine o sininho, vai lá no Instagram, me segue lá, deixa o comentário de vocês, tá? E compartilha com os amigos. E é isso aí, gente. E se inscreve no canal. Não vou pôr meu celular no tricé, gente. Vai ficar assim. Dá pra vocês verem lá. Ó, as coisas aqui, né? Shampoo, essas coisas. Esse aqui é o desinfetante, é esse aqui que eu vou usar. Tô aqui. Tem coisa aqui que nem precisa, hein, tudo isso aqui. Esse aqui é uma coisa de maquiagem, que é um gelzinho. Meu pai vê isso que é lixo. Esse aqui é um creme. Bebê, bebê, bebe. Você é pasta. E aí Tchau, tchau. 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 Obrigado. Dá um pedaço de beijo para mim. Dá um pedaço de beijo para não entrar lá com os peixes. Limpinha, como eu falei para vocês, porque a parede não se lente, você tem que lavei, sabe, ficou bem limpinha. E aqui também, ó, ficou bem limpinha. E também, tentei aqui, ó, se eu dou para vocês verem. O vaso também está limpinha, só que eu não mostro lá, né? Então é isso aí, gente, o vídeo de hoje para vocês, né? E eu vou encerrar o vídeo aqui agora. Agora eu vou lá para a cozinha lá, né? Vou levar o vaso lá, para a vez de usar ela. Gente, eu vou mostrar para vocês o jeito que a minha cachorrinha aqui está dormindo, ó. Olha, dá para vocês, ó, a forma. Dormendo. Agora eu vou encerrar o vídeo aqui para vocês.